Critério do Dauphiné 2022, sexta etapa, 190 quilômetros, vitória da fuga, nada mudou na classificação geral, porrada no pelotão, pra quem gosta do resumo do resumo, é isso, não mudou a classificação geral, vitória da fuga, tapa na cabeça no pelotão, e é isso, preparação para o Tour de France. Agora, sexta-feira, pra quem gosta de falar um pouco sobre essa história, o que ficou óbvio até então, até esse momento, no critério do Dauphiné? É óbvio que principalmente aqueles atletas com contrato mais sólido, com característica mais sólida, mais confiantes, eles não estão usando o critério do Dauphiné pra se afirmar com performance física, eles estão usando o critério do Dauphiné literalmente pra começar, pra fazer o ajuste fino para o Tour de France. Talvez a única exceção seja o Vanar, porque entre todos os nomes, o Vanar é o mais forte, ele teve um Tour de France ano passado incrível, e ele está tendo o critério do Dauphiné incrível, e ele vai ter um papel extremamente importante dentro do Tour de France, que eu acho que além das vitórias por etapa, é claro, ele tem um papel de apoio e de confusão estratégica muito importante dentro da Iambovisma, enquanto a Iambovisma estiver lutando pela classificação geral. Então, é super importante porque a Iambovisma, ela continua focada na classificação geral, mas ela tem o argumento de que ela pode se envolver em certas movimentações como o sprint, por exemplo, de forma legítima pra favorecer o Vanar. Isso quer dizer que o Primoz Roglic pode pegar uma carona nessa história, se beneficiar, porque quando você tem uma equipe da classificação geral brigando pelos trens de embalada sem um sprintista, esse jogo de corpo pode ser muito mais intenso. A partir do momento que a sua equipe tem um sprintista, a história muda um pouco, porque as equipes dos sprintistas, elas ficam irritadas em ter que lutar por espaço na estrada com uma equipe da classificação geral nos quilômetros finais. Como a Iambovisma tem classificação geral e o sprintista, talvez isso ajude um pouco ali na dinâmica, vai ficar tocando mensagem, atrapalhando o som, pô. Vamos lá, quase 200 quilômetros, a gente precisa lembrar que todas as etapas possuem deslocamento, então os 196,5 quilômetros, eles representam a parte cronometrada, só que em geral eles pedalam mais do que isso, porque eles saem do centrinho da cidade pela questão turística, tem que movimentar o comércio, só que nem sempre o centro da cidade é o local ideal para começar a parte cronometrada. Então tenham isso em mente, sobe e desce o dia inteiro, na primeira metade três montanhas, depois de três montanhas o sprint intermediário, depois do sprint intermediário uma montanha, sobe e desce, sobe e desce, a chegada. É fácil falar, né, é um dia perfeito para a fuga, mas nunca dá para saber se é um dia perfeito para a fuga, porque depende dos interesses do pelotão. Sim, se o pelotão não tem muito interesse em neutralizar a fuga, o que não acontece numa prova de oito semanas, o que acontece numa prova de oito semanas é, o pelotão não está organizado o suficiente para neutralizar a fuga de forma eficiente, porque os interesses eles são muito dispersos, cada equipe, cada atleta, os interesses, não existe um interesse único como no Tour de France. Para as equipes pequenas, ganhar ou ter uma boa participação no critério do Dauphiné, é extremamente importante. Para a Iambovisma é importante? Talvez. Para a Quick Step é importante? É legal. Mas não é tão importante quanto manter o foco no Tour de France. Largada, a fuga trabalhou extremamente bem, incluindo o camisa, o Rei da Montanha, camisa azul de pelotas brancas, Pierre Roland. Aqui é um dos momentos em que ele faz uma... Aí é o Pierre Roland, linda a pedalada dele. Eles trabalharam extremamente bem juntos. Aqui é o pelotão que teve a participação inicialmente, assim como na sexta etapa, em todas as etapas, a Trek Segafredo, ela aparece, talvez nos primeiros 50, 60, 70 quilômetros da etapa na frente. Daí depois aparece a Iambovisma, aparece a Ineos, então, mas a Trek eu ainda continuo achando que eles aparecem muito mais pela bicicleta, e os caras de birra na transmissão, só de birra eles não mostram a bicicleta. Não sei se vocês perceberam isso, mas não mostram a bicicleta não. Aqui a fuga trabalhando extremamente bem, 21 quilômetros, 21 quilômetros, 2 minutos e 46, qual que é a regra geral? O pelotão consegue tirar 1 minuto a cada 10 quilômetros. Eles têm 21 quilômetros, 2 minutos e 47, começa a ficar uma situação complicada para o pelotão, ainda mais quando o pelotão, ele não tem a mesma energia, a mesma sinergia que teria numa grande volta. Então, isso já começava a mostrar para os atletas, para os diretores esportivos, que a fuga teria uma chance bem razoável de vitória. Sai a Trek Saga Freire da frente, aparece a Iambovisma. Eu acho que a Iambovisma, no começo, eles ganharam a camisa amarela na primeira etapa, deram a camisa amarela na segunda etapa, recuperaram na terceira etapa. Eu acho que até a terceira etapa, eles estavam... Não queremos essa responsabilidade. A partir da quarta etapa, deu a impressão que eles... Ok, vamos assumir essa responsabilidade, vamos entender como que a nossa equipe funciona puxando o pelotão, porque aí, de novo, tem essa complexidade do Vanar e do Primoz Roglic. Então, o Primoz Roglic está lá para amolar a faca para o Tour de France, mas, ao mesmo tempo, o Vanar é uma peça super importante, além do Vingengard, é claro. Vocês assistiram o documentário da Iambovisma? Impressionante. Esse foi o momento que o Hugo, da Intermaché, e o Molano, da UAE, eles se desentenderam. Eu, sinceramente, eu não sou aqueles caras fofoqueiros, que ficam procurando na internet por que que eles se desentenderam. Eu estou lá preocupado, por que que os caras se desentenderam. Problema deles, não tem nada a ver com isso. Ai, não, não, vamos descobrir o que falou, o que não sei o quê. Pô, mas não tem o que fazer. Vamos falar de outra coisa. O legal é falar do que aconteceu, não o porquê que aconteceu. Estou brincando, mas é o seguinte, no ciclismo de estrada, e ainda bem que é assim, existem algumas coisas que são bem complexas, que não é complexo, é simplesmente uma regra. Não encosta em ninguém. Não tira a mão do guidão. Primeiro que o regulamento impede com que você tire a mão do guidão para encostar em qualquer pessoa. Isso é injustificável. Quando é cotovelada, ombrada, cabeçada, existe uma discussão. A partir do momento que você tira a mão do guidão e encosta alguém, acabou a discussão, você está errado. Então a primeira coisa, tipo o Molano, a primeira coisa que ele tem que pensar, sim, a partir do momento que eu tirar a mão do guidão, eu vou ser mandado para casa. Isso quer dizer que eu posso ser demitido, que eu acho que é o que tem que acontecer. Entendeu? Manda embora. Entendeu? Manda embora e pronto. Ah, fiquei de cabeça quente. Ah, o cara ficou me provocando. E etc. Eu falo assim, então, exatamente por isso. Porque na minha equipe, eu preciso de caras com um psicológico forte. Se você se deixou abalar, porque ele xingou sua mãe, sua irmã, seu filho, não sei o que. Eu não quero saber quem que ele xingou. O problema é seu. Vai embora. Vai para casa. Entendeu? Porque você deveria ter um psicológico muito mais forte do que isso, do que se abalar por alguma coisa que alguém está falando. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi uma fechada, toque de roda, jogo psicológico. Eu não tenho a mínima ideia. Mas o que aconteceu foi que o Morano, olha lá, o tapa na cabeça. Cadê o tapa na cabeça? Dá um tapa na cabeça. Agora, pimba! O que o Hugo fez do Intermachê? Nada. Ele parece um pipinão mole. E eu acho que ele não tem que fazer nada. Entendeu? Agora o que eu acho é que assim, vai para outro lugar. Fala assim, meu, depois eu me entendo com você. Eu quero que você se exploda. Você se ferrou. Você tocou em mim, agora você se ferrou. Entendeu? E daí apareceu a imagem depois da etapa. Os caras foram lá e eles continuaram, quer dizer, muito mais o Morano. Foi atrás do Hugo e começou a discutir. Tocou na cabeça do Hugo de novo. E o Hugo ficou quieto que nem um bobo. Não sei o que acontece com esse Hugo. Enfim, o que importa é que ele foi, o Morano, ele foi expulso do critério do Dauphiné. Daí, imediatamente depois, chegou o cara da equipe da UAE. Deve ter falado para ele. Ele falou assim, meu, você vacilou, perdeu a cabeça, se ferrou. Entendeu? E esses caras tomam multa de grana e etc. Enfim, e se a UAE tinha alguma dúvida pendente, tipo, e aí, o que a gente faz com o Morano? Acabaram a dúvida porque ele deu todas as cartas que a equipe precisava para zarpar com ele. Inclusive, rompeu o contrato possivelmente sem nenhuma multa contratual. Aí aparece a Bike Exchange na frente, trabalhando para o Gronenweger. eu não sei o que aconteceu com o Gronenweger. Ou ele errou muita preparação física, ou ele realmente está muito despreparado. Faltando 4 km, 54 segundos para chegar. Faltando 4,6 km, a fuga tinha 54 segundos. O que acontece? Aí eles estão num cucurutozinho. Depois desse cucurutozinho, é descido até a chegada. Então, nesse momento, ficou claro que a fuga ela iria vencer porque a fuga estava... Cadê? Aqui é o cara da... Da Iambovisma sobrando. 4,1 km, está vendo? Descida até a chegada. Com 50 segundos de vantagem, daí o atleta dá... O que acontece quando você não tem um bom sprint? Sprint é sprint. Cara que tem... Cara que tem a explosão final, não tem muito o que discutir. Então, a única opção do cara é tentar sair e fazer uma movimentação inesperada. Foi o que ele fez e foi extremamente bem sucedido porque esses 2, 3 segundos de hesitação do grupo é o que você precisa para acreditar o que não é fácil. Nesse momento, olhando na imagem, parece fácil. Imagina após 200 km, fazer uma aceleração dessa e conseguir se manter confiante, não perder o foco de que você tem que pedalar até passar a linha de chegada. Extremamente difícil. Vitória. Gostoso, né? Vitória da fuga é gostosa. E daí, depois, chegou o pelotão na sequência. Acho que o Gronen Weger ele está aqui do lado esquerdo. Finalmente, ele apareceu no sprint. Eu acho que o Vanar cansou de sprintar. Aqui, o vencedor da etapa, o Ferron, da Total Direct Energy. Daí estava o Pierre Roland, o Barguil, o Badioli, que era o mais forte da Quickstep. Ele, segundo os comentaristas, o Badioli era, de longe, o favorito numa situação de sprint. Então, o Ferron merece, porque ele acreditou que ele poderia fazer. É uma aposta, ele não tinha nada para perder. Então, se deu bem. Aqui a vitória do Ferron e aqui a classificação. Cadê a classificação geral? Ok. Amanhã, bom, agora a gente começa a briga da classificação geral. Eu estou super curioso para entender qual será o comportamento da Iambovisma. Eu acredito, apesar de dizerem que não, eu acredito que o Vanar teria condições de defender a camisa amarela. Eu só estou curioso em saber se essa é a intenção. Seria muito legal ver, por exemplo, o Vingengard Roglet trabalhando para o Vanar. Só que dependendo da subida, dependendo da dinâmica da subida, não adianta simplesmente colocar o trenzinho na frente e ficar puxando o Fusquinha Velho. Chamar o Vanar de Fusquinha Velho é fogo. Vocês entenderam. Se ele sente que realmente não tem a mínima chance, não tem a motivação psicológica e a característica física para defender a camisa amarela fica muito complicado. Eu acho que ele tem a característica física no sentido biotipo, mas ele tem a qualidade física para defender a camisa amarela. Ficou provado isso vencendo a etapa de montanha no Tour de France. mas curioso para entender como que vai ser a dinâmica do pelotão em relação a isso. O que vocês acham? Vai para defender a camisa amarela ou vai abandonar a camisa amarela amanhã? Acho que é isso. Abraço, tchau, bom final de semana, bons treinos amanhã, sábado, se cuidem por aí. Tchau. Tchau.